Fala rapaziada, vamos ir a Arlindo Cruz nos braços da batucada Lembre-se de se inscrever no canal de Ciceno do Cavaco, é só acompanhar aí Fala rapaziada, vamos ir a Arlindo Cruz nos braços da batucada Fala rapaziada, vamos ir a Arlindo Cruz nos braços da batucada Fala rapaziada, vamos ir a Arlindo Cruz nos braços da batucada Fala rapaziada, agora chega de sofrer, eu nada fiz pra merecer Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha o vídeo Lembrando, abaixo desse vídeo tem um link, esse link é o link do nosso curso Qualquer dúvida vai lá no Instagram do Ciceno do Cavaco Ele tá aí pra dar todo o suporte que você precisar, beleza? Um forte abraço, até mais!